Pelas imagens que vocês puderam ver aí, pelo primeiro campeonato, primeiro festival de pesca em Pontal do Araguaia, eu creio que vai ficar na história para Pontal do Araguaia, porque né Adelcine, eu sei que o desempenho total da sua equipe, que não é só sua, né? É Zé, a gente tem que agradecer o esforço de todos, eu falo isso só está acontecendo, graças a Deus, a contribuição, a parcela de contribuição dos vereadores, do nosso vice-prefeito, do secretariado, de toda a parte, de toda a equipe. Então cada um nesse município vem e faz sua parcela de contribuição, como o Gerson teve prefeito por três mandatos, eu falo isso, talvez não é fácil ser prefeito, ele está na história e às vezes fica a história para muito tempo. Então cada um vem da sua parcela de contribuição, da forma que pode, da forma que jeito, e quem tem que ganhar com isso é a sociedade. O Marquinho, vereador, quatro mandatos, não é fácil, talvez vai ficar na história eterna de Pontal do Araguaia, o Cláudio já o segundo mandato, e a gente está aí no primeiro mandato tentando oferecer para a sociedade o que tem de melhor. Isso quem tem que ganhar é a população, é a sociedade, então a união de todos que quer o bem do Pontal, quer o melhor para o Pontal. Então é o primeiro festival que pode ficar na história de todos, isso já está na história para ser o primeiro. Então se Deus quiser, vai vir muitos outros, nós temos que pedir desculpas à sociedade, perdão por alguns erros, algumas falhas que a gente comete na organização, mas a ideia é que no próximo a gente possa fazer algo bem melhor. Comemorando aí os 30 anos de Pontal do Araguaia, pontapé inicial. Isso é o pontapé inicial, vai vir muita mais, vai vir um campeonato de troco, vai vir veloterra, vai vir ciclismo, vai vir atletismo, vai vir desfile, desfile, então tem muita coisa para acontecer até dia 20, que é o 30º aniversário do Pontal do Araguaia, e quem ganha o presente é a população e a sociedade. Obrigado Adelcino, deixa eu falar aqui com o Gerson, amigo, no JP, que está sempre Pontal do Araguaia, e é uma satisfação grande em poder você estar junto, vendo esse trabalho dedicado, que o Adelcino vem fazendo para Pontal, né Gerson? É, com certeza, Zé, é uma administração, é uma sucessão, cada um faz um pouco, né, é quem ganha é a população, Adelcino, mais o Luciano, os vereadores, o secretário, está de parabéns, que o município está caminhando bem, e a gente torce que cada vez melhore mais, que tem às vezes pessoas que perdem a eleição e ficam torcendo o contrário, não é? A gente torce a favor, que a gente puder ajudar, eu sou pequeno, né, mas o que a gente puder ajudar para a população melhorar mais, e quem ganha é a comunidade, não é o Adelcino, não é o Luciano, não é os vereadores, é o povo que ganha, que todo o ministro da Tua tem que pensar nas pessoas, então, então, de parabéns, toda a equipe da prefeitura, como o senhor fala, vereador, secretário, prefeito, vice-prefeito, todos os funcionários da prefeitura, também, se não fossem todos os funcionários, não estaria acontecendo isso aqui, né, então, é o coletivo, é todo mundo, graças a Deus, estamos aí juntos, que a gente puder fazer, vamos trabalhar juntos aí, para que o nosso município melhore mais, sou filho do município, sou lá do Boca Parriba, Adelcino tem uma fazenda lá, que era do meu irmão, ele conhece bem a região, tenho muito orgulho de ser desse município aqui. Eu vou deixar você desejar as considerações finais, desejando os pontalenses, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que nós precisamos, depois de vencer essa pandemia, quer dizer, estamos vencendo. É, graças a Deus, né, Zé, já passou o pior, né, que todos se vacinem, todos aqueles que vacinaram, tomem vacina também, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem seja melhor, que essa pandemia já teve acabado de uma vez por todas, porque nós podemos ir na festa, conversar com os amigos, dançar um forrozinho, que eu gosto muito, né. O Adelcino, eu conversei com ele, eu falei, se eu não danço forrozinho, você está perdendo, a melhor coisa é um forrozinho daquele que tinha aqui, né. É as nossas origens. As nossas origens, é. Não bebo, não fumo, mas o forrozinho eu gosto, né. Então, sim, é muito bom. E para toda a oportunidade do Pontal do Araguai, os ministradores estão aí presentes, e todo o Brasil todo, que a pandemia acaba o mais rápido possível. Luciano, festa maravilhosa, linda, em comemoração dos 30 anos de Pontal do Araguai, mais do que merecido o retorno da pandemia dando uma trégua, né. Verdade, Zé. É um momento de muita alegria, de felicidade, depois de um ano muito difícil. Como disse o ex-prefeito, o Adelcino, um ano de pandemia, vencendo as dificuldades, organizando a casa, mudança de filosofia, mudança de trabalho. E para coroar todo esse ano difícil, de muito trabalho, a gente está oferecendo essa festa aqui para a população, que começa hoje, como é o festival de pesca, mas tem aí o festival de truco, tem o velaterra, tem o ciclismo, tem o campeonato de futebol, tem o atletismo. Então, tem o mês inteiro aí, de muitas festas, e quem tem a ganhar é a população. Sem contar a festa tradicional do Piqui, né, que está trazendo aí o Vini, né. Como disse o Gesso, o prefeito aqui, vai ter o forró, né, vai ter várias bandas aí, depois do dia 18 e dia 19, e a população está convidada toda para vir, para festejar junto com a gente, e pedir a Deus que nos abençoe, que dê um ano melhor, de mais realizações, e que proteja todas as nossas famílias. Nós estamos muito felizes, Zé, porque você vê aqui, são as famílias que estão aqui, várias crianças, os avós, os pais, as mães, os tios, é isso que a gente quer, que a família do Pontal venha participar, tem muita gente de Barra de Aragás também, que veio participar aqui com a gente. Fala com o vereador Cláudio, né, Cláudio Freitas, que vem desempenhando um papel fundamental em auxiliar o Adelsino, para que Pontal se torne essa linda cidade que está ficando aqui, a caçulinha do estado de Mato Grosso, né, Cláudio? Com certeza, Zé, ficamos muito felizes que estávamos aqui, juntamente com o prefeito Adelsino Lopo, vice-prefeito Luciano Costa, nosso amigo Gerso Rosa, nosso companheiro aqui, vereador Marquinhos, que tem quatro mandatos no Pontal do Araguaia, a gente aprende muito com ele. Então, assim, eu acho que o Pontal do Araguaia veio um momento muito importante, muito bom, a gente mostra que a classe política de Pontal do Araguaia está unida, e queremos o melhor para, no caso, o município. Hoje você pode ver o Pontal, hoje é um canteiro de obra, qualquer lugar de Pontal que você vê, você vê uma obra do governo Adelsino Lopo. Então, assim, eu acredito que no ano que vem, aqui no Pontal, a gente já vai estar com o lago inaugurado aqui em Pontal, pronto, e vai ser um grande cartão postal, não só para o Pontal, mas para toda a região do nosso querido Araguaia. Obrigado. Agora eu vou falar com o vereador Rochado, vereador de quatro mandatos, eu vou falar um negócio, indiscutível por que está lá esses quatro anos, né, porque trabalha com dedicação à população de Pontal, né, vereador? E aí, Zé, beleza? Bom dia. Bom dia a todos que vão ver essa reportagem, né? Não é fácil, são 13 anos já dedicado à política e ao banco, mas estamos trabalhando, graças a Deus, nesse mandato está sendo, digamos, um pouco mais tranquilo a Câmara, porque o prefeito conseguiu equalizar as coisas lá dentro de forma harmoniosa, e o resultado disso está aqui, no primeiro festival de pesca do nosso município, já vamos ter amanhã um festival do truco, logo depois o festival do piqui, shows culturais, desfiles, enfim, a administração está conseguindo fazer do seu mandato aquilo que a gente sempre queria, que era atrair a nossa comunidade, trazer as famílias para os eventos, não só o lado financeiro, mas o lado social também. E o lado social está expresso aqui hoje, aqui no lago, um lago que foi revitalizado, as famílias agora deixaram, que não frequentavam menos por conta de coisas erradas, e agora frequentam por esporte, por lazer, por fazer caminhada, e é isso que a gente espera, que uma cidade próspera, e graças a Deus a administração tem feito muito por isso, e tomara Deus que continue assim. Tá, Jair, obrigado, sucesso para você. Adelcino, para que o povo entenda, só hoje que está acontecendo essa pesca, que depois que acabar, é proibido a pesca no lago. Sim, aí nós vamos tornar, voltar a tratar dos peixes, colocar mais peixes, e a ideia na Semana Santa é liberar. Aí fica liberado na Semana Santa, mas a gente tem que controlar, para que todos tenham o mesmo direito, para que todos pesquem de uma forma igual, para que todos possam participar. Mas assim, acabou aqui, a gente vai parar, e na Semana Santa, a gente vai liberar um ou dois dias, para o pessoal pescar. Tá bom, obrigado, você está aí Adelcino? Deixa eu falar aqui, cadê, eu vou achar aqui o Vini, Jack? Vou achar o Vini, para a gente estar falando, sobre a festa, a festa do Piqui. Olha aqui, quem eu encontrei aqui, pescando, eu não vou deixar de conversar com ela, porque é a maior pescadora que tem, de Bagre, aqui do estado, da nossa região. eu estou aqui com a Tereza, olha aqui, já colocou, inscrição de número 01, rapaz, olha que emoção, Tereza, considerada as pioneiras, de Pontal do Araguaia, pescadora nata, graças a Deus, graças a Deus, Está aí, como é que está aí, está na expectativa de ganhar o prêmio aí? Está devagar. Mas que tipo disso que você está usando, é minhoca ou é dinheiro lá na ponta? Não, coloquei foi salame. Está aí gente, olha que pessoa querida, a Tereza aqui, que é um dos fenômenos, eu digo que a Tereza, além de ser uma pessoa amiga, uma pessoa que está sempre, com a gente aí, com o JP, é uma das maiores culinárias, aqui, da cidade de Pontal do Araguaia, onde todos que vão pescar, e que vão nas festas, a Tereza marca presença, né? E a sua comida é boa, A sua comida é deliciosa. Todo mundo fala que é, né? Alô Tereza, o cozido aqui é bom, viu? Valeu Terezinha, tudo de bom sucesso para você. Obrigada, viu? Está bom, olha aí, acabou de pegar uma caranha ali, vamos ver aqui, deixa eu conversar com o fiscal aqui, é fiscal de, fiscal né? Sim. Como é que é aí, que vocês estão fazendo aí, como é que... e aí, que vocês estão fazendo aí, Se inscreva no canal. 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 Com o presidente da regional do PMDB aqui de Barra, Pontal, Benier, que é uma das personagens, digamos, no qual está buscando emendas, trazendo para a nossa região. Então, Benier, porque devido à pandemia, muita gente já estava descrente, né? E devido agora ter dado uma trégua, né? Aí o pessoal podendo confraternizar, em especial, comemorando os 30 anos de Pontal, né? É uma festa ímpar, né? Aqui em Pontal, com um grande secretário, desenvolvimento econômico, cuida dessa parte administrativa, né? Um evento à altura, né, Alessandro? Aqui de Pontal, com uma bela administração do prefeito Adelcino. E trouxe mais boas notícias hoje aí, né? O deputado Marques esteve aqui, o presidente da Assembleia. Mais de... O Marques já tem viabilizado, só para o município de Pontal, quase 10 milhões de emendas. Os projetos estão na cifra, estão em fase de aprovação, para depois conveniar. Então, desse ano até para o ano que vem, deve conveniar. A gente tem recurso aí também do governador Mauro Mendes, que é a duplicação ali da ciclovia saindo para lá, saindo para Torichorel. Tem muito recurso aí em Pontal do Araguaia. Não só em Pontal, como em todo o Vale do Araguaia. O governador Mauro Mendes tem feito um belo trabalho aí, junto com os deputados. O deputado Carlos Bezerra também tem sido um grande parceiro aqui de Pontal do Araguaia. Tem emenda para captação de água, né? A ETA, ampliação da ETA aqui. Em momentos anteriores, enfrentou uma grave crise hídrica. E aí o prefeito Adelcino assumiu com esse compromisso de tentar sanar esse problema e tem feito isso aí. E um dos grandes responsáveis aí pela administração, está fluindo, as coisas estão acontecendo rápido. Um dos grandes personagens é o secretário Alessandro, que faz um bom trabalho. Alessandro, eu sei que para trabalhar com dinheiro é fácil. Agora, trabalhar sem dinheiro e você fazendo aquele rebolecho para que possam fluir as atividades econômicas para os municípios. Com certeza. Quando a gente tem um grande líder, a gente aprende a trabalhar nas grandes dificuldades. E com o Adelcino não é assim. Ele faz com que aconteça. Ele extrai o máximo de cada secretário. Ele dá suporte para o secretário. Então é por isso que o desenvolvimento econômico do município vai crescer a cada dia mais. Vai ter uma progressão. E igual o BNE falou, tem muitas obras para acontecer no município. E vocês podem ter certeza que é com responsabilidade. O prefeito Adelcino já tem demonstrado isso. E é o que ele pede para nós, secretários, é trabalhar com honestidade, com seriedade. Porque a população de Pontal do Araguaia merece tudo isso que está acontecendo hoje. Tá bom. Obrigado. Sucesso para você. E continue sempre mesmo regrando para que Pontal fique mais belo e lindo igual está sendo. Com certeza. Pode deixar. Valeu. Valeu Adelcino Chorão. Moço, pensa no nome Chorão. Tem razão de Pontal estar essa beleza. Porque eu nunca vi. Mas está certo, né? Quem trabalha com dedicação, com dinheiro público. Quem não chora não mama, né? É verdade. Valeu BNE, sucesso para você. Pode buscar mais lá, viu? Pode trazer lá recursos para Pontal, para Barra, lá. Que com certeza nós temos que agradecer você, viu BNE? Tá aí, gente. Olha só que coisa bonita. Nunca vista aqui em Pontal do Araguaia. É a infinidade de pessoas pescando nesse lago. É um dos lagos mais queridos aqui da região, né? Deixa eu conversar com um dos pescadores aqui. Que está aqui pescando. Qual que é o nome do senhor? Sidney. Sidney. É muito gostoso, é muita emoção ver o peixe fisgar e a gente puxar ele. Porque pela premiação mesmo nem tanto, né? Mas porque nós não alcançamos essa meta. Porque tem muitos que pegou bastante, né? Mas só de estar aqui hoje pescando, brincando, né? Como a diversão já está valendo. Valeu a pena. Então, que nota que você dá para o prefeito estar reativando esse lago aqui? Que parecia que não ia ter nenhum tipo de... É a nota 10, né? Porque outros que tiveram aí, não tiveram essa ideia, né? Nunca. Nenhum teve, né? Uma obra de lazer como esta. Não só isso, mas como muitas coisas ele está fazendo aí, né? Isso porque é só o começo do mandato, né? Nota 10 para ele. Valeu, obrigado. Obrigado, sucesso. Olha aí, gente. Olha aqui como é que está aqui. Muita gente pescando. Aqui as margens, né? E olha só quem encontrei aqui. A família do vereador pescando, né? Eu não sei. Pelo menos a vara é bonita. A vara é bonita. Como é que é? Os pescadores também. É verdade. Aí, né? Tudo bem? Vou falar aqui com o vereador Evandro, né? Que nós tivemos recentemente fazendo uma matéria. E ele está aqui também. Hoje você está pescando ou fiscalizando? Não, a gente está só colaborando aqui e ajudando o pessoal aqui. Ah, está certo. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Pontal do Araguaia estar realizando um dos maiores eventos de pesca, trazendo tanta gente, merece ser reconhecido e mostrado, né, Evandro? É isso aí, Zé. Aproveitar essa oportunidade e parabenizar toda a equipe. O prefeito Adelcino, parabenizar o vice-prefeito Luciano, que destravou a questão desse lago aqui. E parabenizar todos os vereadores, a Câmara Municipal de Vereadores também. Parabenizar todos os secretários que estão participando. E principalmente a nossa comunidade aqui, que está participando do festival de pesca. O primeiro festival de pesca. Tenho certeza que esse ano, o ano que vem, vai ser muito melhor ainda. E a esposa está aqui pescando. Ela é pescadora profissional ou não é amadora? Profissional, aí é profissional, moça. Tá certo. Sucesso para vocês, tá bom? É, obrigado. Gente, olha que coisa interessante. Eu vou passar aqui. Opa, quebra vara não, JP. Tá aí pessoas de várias idades, pescando lá. Deixa eu conversar com um dos pescadores aqui, que está pescando. Qual que é o nome do senhor? Antônio. O senhor Antônio é morador aqui da região mesmo? Sim, 12 anos já aqui em Serigil, lá no centro. 12 anos. Sobre esse evento que está organizado aí pelo prefeito aí, que nota que o senhor dá para o prefeito? Eu dou 10 para ele, viu? 10, né? Se eu pudesse, dava até mil. Opa, que beijo. Eu falava, gente, que o Pontal do Araguaia estava precisando mesmo, esse tipo de evento. Olha só, completamente lotado é a beira do lago. E a patroa pesca também, não? Hã? Ela pesca também? Ela não pesca. Qual que é o nome da senhora? Adelaide. Dona Adelaide, o que a senhora está achando do evento aqui hoje? Maravilhoso. Está muito bom, muito divertido. É assim mesmo que tem que ser. Fazer alguma coisa para animar os idosos, né? E ele já pegou algum peixe aí, não? Já, já pegou seis, já. Olha aí, ó. Deixa eu ver se nós... Olha aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui vai para a panela. Vai para a panela. Não tira gosto e tanto. E é uma pinguinha junto ainda. Aí, valeu. Sucesso para o senhor. Feliz Natal e boa cesta. Obrigado. Aí, gente, obrigado a vocês. Eu não vou estender muito, gente, porque senão a matéria vai ficar... Olha aqui. O homem do barco da cabeça branca. Eu vou conversar com o véi. O nome já fala, véi. É uma das pessoas de Pontal do Araguaia que nós, digamos, há muitos anos que eu acompanho Pontal do Araguaia e a família Ferreirinha representando hoje aqui. E aí, só pescando? Como é que está? Só tomando o véi. Eu vim aqui só aproveitar a oportunidade, ver os amigos aqui e curtir esse maravilhoso lago aqui. Você tem quantos anos de Pontal, meu véi? Olha, nós viemos em 73. Aqui o Pontal do Araguaia tinha 29 casas. Hoje tem a cidade bonita aqui. Tem o privilégio de ainda estar participando disso. Nós temos que reativar, né, véi? É como é que se diz. Os jogos, né? Que é aquele tempo dos Ferreirinha, tempo de jogo no Lagoão, né? Ô, saudade, né, véi? Talvez, a gente tenta, mas talvez não volta mais. Mas tem que incentivar a meninada. Naquela época, uma glória aqui. Ferreirinha, da Bateia, que deu muita glória nesse Pontal do Araguaia. Obrigadão, véi. Sucesso pra você, tá? Eu que agradeço. Valeu, Zé Prego. Um abraço pra você. Valeu. Eu quero desejar a você um feliz Natal e boa festa pra você, tá? Ô, muito obrigado. Você também. Esteja um Natal, um ano novo próximo. Obrigado. Valeu. Grande. Grande. A gente chama de véi, né? O véi. Mas como é que é o nome de batismo? O nome? Osmar. Ah, Osmar. Conhecido como véi. Não muda, né? Não, não muda, não. Para procurar Osmar, ninguém sabe. É verdade. Grande Osmarzinho, do Ferreirinha. Está aí, gente. Teve várias categorias aqui de pesca, né? Desde de crianças às melhores idades, né? Está aí, ó, que coisa bonita, né? Está aí a turma pescando. Eu falo o negócio, né? Eu sou suspeito de falar alguma coisa, porque eu estou aqui pra mostrar as belezas que existem aqui nas nossas regiões, né? Mas está de parabéns. Olha aqui. Ô, Ralf. Olha aqui a minha sogra, né? A Maria, mãe do Ralf. Maria, que coisa sensacional e bonita organizada aí pela prefeitura, né? Lindo, lindo. Parabenizar aqui o prefeito, os vereadores, secretários, enfim, toda a comitiva dele que está envolvida nesse evento. Parabéns a todos. Pontal do Araguai estava precisando desse evento, né? Pra dar uma arrancada de fim de pandemia com chave de ouro. Parabéns, prefeita Delcino, o Luciano, também, que empenhou bastante. Os deputados que trouxeram emenda também, né? Ah, e os deputados também. É parabéns pra todos. Deputado, vice-prefeito, vereadores, secretário. E é isso aí, trazer um pouco de alegria por Pontalense. E orgulhosa de ter o Ralf na pasta de turismo, né? Fazendo um brilhante trabalho, né, Maria? Então, sim. Não vou falar que não estou com orgulho, que estou sim. O Ralf está aí na responsabilidade com essa pasta de turismo e esporte, né? Sempre eu pedindo pra ele que ele se empenhe pra fazer um brilhante trabalho, pra que ele faça um trabalho da cidade, da comunidade e também do gestor, Delcino, vereador e vice. E hoje nós estamos aqui nesse festival de pesca, né? Muito bom, né? Bom demais. Eu peguei oito, né? Oito de 30, bom demais pra quem gosta, né? Quanto foi a sua pontuação total? Não, não, não deu ainda. Só a tarde, né? A tarde volta, né? E eles dão a pontuação. Então, assim, mas pra quem gosta, Zé, é muito bom. Eu vou até te perguntar pra você, Jane, porque eu sou suspeito de falar alguma coisa. Eu deixo mais as pessoas falarem. Mas o Pontal do Araguaia deu uma arrancada grande, né? Deu rumo, rumo. Em questão do que vinha antes, né? Com a administração da Delcino. Deu uma grande alavancada, né? 11 meses que ele está aí, né? 12 anos, 4 anos, você vê a diferença. Diferença grande, a população. Vai chegar a final do mandato. Não, no final do mandato, ele vai ter que raciar de novo e voltar tudo fazendo de novo. Todo mundo vai querer mudar aqui pro Pontal. Porque aí eu falo, então, mudando. Eu já encontrei dois colegas meus de baliza que já estão morando aqui, ó. Aqui do lado. E aí? E falando assim, que aqui está ficando grande, e a cidadinha... Outra coisa. Olha o nosso cemitério, cara. É verdade. Olha o cemitério, que era o cemitério. Olha hoje. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu tenho que parabenizar toda a equipe, prefeito, organização. A você que está em todas, parabéns, obrigado. Obrigado por você estar aqui, tá bom? Obrigado. Um beijo no coração de todos. Sucesso pra você e sua família. Já eu quero desejar você um feliz Natal, boas festas, né? E que Deus proteja nós, né? Principalmente dessa onda, dessa pandemia que está voltando. Isso, e nós temos que cuidar muito, né? Mas Deus vai abençoar que vai passar, Zé. E vai... Nossa família vai todos se encontrar e vamos se abraçar e se beijar muito. Se Deus quiser. Obrigado a vocês. Tchau. Tudo bom pra você, tá? Sucesso. Tá aí, ó. Tchau. Gente, que coisa linda, maravilhosa. Estamos aqui no Lago de Pontal do Araguaia, que vai ser referência para as outras cidades organizarem aí os seus campeonatos de pescas e passeios náuticos, né? Eu acho que está de parabéns aí a administração de Pontal do Araguaia, sobre a administração do Adelcino, Câmara de Vereadores, todos os secretariados. E quero também parabenizar aí os... Oi, tudo bom? Tudo joia? E eu quero aqui parabenizar também os governadores... O governador do estado, né? Simval Barbosa, toda a sua equipe, né? Os deputados estaduais, deputado federal, os senadores também que estão apoiando aí as ações do Adelcino. E antes de eu finalizar, deixa eu pedir para vocês, gente, me ajudem aí, gente, com o meu canal do YouTube. É uma programação bem estendida, uma programação variada, divulgando aqui a nossa região de Barra, Pontal da Araguaia e as outras localidades também. Ajudem aí compartilhando os meus trabalhos, pedindo aí os familiares de vocês, as redes sociais, no grupo do WhatsApp de vocês. Falam, vamos inscrever aí no canal do YouTube do JP do Araguaia. Valeu, gente! Abraço a todos vocês e é o que eu digo, é nós que filma, vocês que assistem. Fiquem ligados que em breve tem mais vídeos para vocês.